Este homem está chorando porque foi humilhado nas ruas. Assista o vídeo até o final e descubra o porquê. Qual o seu nome? É o Walter. É o 44. Por que você me assinou quando eu coloquei aqueles 50 reais ali, Walter? Eu não ganho nada. Ao invés de você sair, não dá nada. Minha mulher me deixou. Eu fiquei oito meses para me recuperar. Eu lembro que um dia eu estava sentado assim. E minha filha falou assim para mim. Você promete que você não vai te matar. Em vez de você sair, não dá nada. 18 anos de saxofone. Walter, eu vou soltar este vídeo aqui. Eu tenho certeza que nossos seguidores, você vai conquistar o coração do Brasil. Nós vamos fazer uma vaquinha e vamos tocar a sua vida como a dos nossos seguidores, Walter. Então olha ultimately. Tchau! Então seu join. E aí E aí E aí e aí Eu vou falo aí